E nessa noite nós não teremos uma ministração, nós teremos várias ministrações mais curtas de homens e mulheres que passaram por esse lugar, ministraram a palavra durante esse ano nem todos estarão aqui porque alguns estão viajando, outros estão com suas famílias mas eu quero honrar os ministros da casa que estiveram servindo nessa igreja nos servindo como garçons, trazendo a palavra como maçãs de ouro e salvas de prata nos alimentando durante esse ano e teremos alguns homens e mulheres aqui trazendo a palavra e eu quero primeiramente chamar aqui o pastor Marquinhos, cadê ele? Venha pra cá, ele vai ser o primeiro ministro da noite, depois ele já vai chamar o próximo são ministrações bem breves, bem curtas, 5 minutinhos cada uma, 6, 7 minutinhos no máximo e eu sei que você vai ser ricamente abençoado, edificado com a palavra de Deus, amém? Boa noite queridos, se você quiser tomar assento, fica à vontade você tem começado, se preparado para iniciar um novo ano e estamos terminando um novo ano, um ano velho aliás e sempre quando começamos um ano novo nós fizemos muitos planos, né? muitos planos nós fizemos, projetos e idealizamos muitas coisas para realizar no ano que se inicia e eu estou aqui nessa noite para te dizer vão ter várias ministrações nessa noite, como o pastor falou, né? e Deus me trouxe aqui para dizer para você que acima de tudo cada um vai trazer o que Deus falou a cada um e eu vou trazer o que Deus me falou para você que acima de tudo, o início de tudo, o começo de tudo você guarde o seu coração no ano que vai se iniciar acima de qualquer coisa que aconteça ou que possa acontecer guarde o teu coração abre comigo lá em provérbios no capítulo 4 no versículo 23 eu vou ter que ser rápido aqui diz assim sobre tudo o que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios meu irmão nos momentos que você se sentir rejeitado guarda o teu coração nos momentos que você se sentir só guarda o teu coração nos momentos que você se sentir ofendido guarda o teu coração nos momentos em que as pessoas não fizerem aquilo que você gostaria que elas tivessem feito guarda o teu coração quando as pessoas te decepcionarem guarda o teu coração porque a tua vida nesse ano depende disso não só nesse ano porque é do teu coração que procedem as saídas as fontes da vida guarda o teu coração acima de tudo não se entristeça nesse ano por nada não deixe que o teu coração azede não deixe que o teu coração fique ferido guarda o teu coração acima de tudo amém guarda também a tua boca ele segue dizendo desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios irmão precisamos cuidar aquilo que nós falamos para os nossos filhos a respeito de nós mesmos a respeito dos nossos filhos a respeito dos nossos irmãos em Efésios 4 no versículo 29 diz assim não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas apenas aquilo que serve para que edifique e dê graça aos que ouvem não deixa sair nenhuma palavra da tua boca que não edifique e que não produz a graça aos que estão ao teu redor cuida aquilo que tu fala e guarda o teu coração todos nós queremos viver dias felizes não queremos? e 1 Pedro 3.10 diz assim quer viver dias bons? é uma pergunta quer viver dias felizes nesse ano? quer viver dias bons durante a tua vida? então guarde a tua língua do mal e os teus lábios não falem engano busque a paz e siga e faça tudo para alcançá-lo meu irmão nesse ano que se inicia guarda o teu coração não importa o que aconteça eu vim aqui só para te dizer isso não fique magoado guarda o teu coração a tua vida depende disso a tua alegria depende disso quando não guardamos os nossos corações o nosso coração os nossos dias deixam de ser dias felizes a nossa alegria se vai a nossa comunhão com Deus se vai todos nós iniciamos uma caminhada a maioria aqui já somos crentes ou a maioria ou todos nós nos relacionamos com pessoas e alguns momentos da nossa vida nos decepcionamos com elas e quando iniciamos uma nova caminhada com Cristo um novo congregar para muitos assim como foi um dia para mim e para quase todos aqui a gente busca um bom relacionamento com as pessoas tem medo cautela para não se decepcionar novamente para que possa congregar e possa guardar a comunhão com Deus e até tem resistência muitas vezes de ter uma amizade desenvolver uma comunhão com as pessoas com medo de se decepcionar mas vai passando os dias e nós acabamos nos envolvendo e acabamos fazendo nossas amizades novamente e para que elas continuem sadias e fortes e para que nós tenhamos dias felizes guarda o teu coração amém nesse ano que se inicia não esqueça disso guarda o teu coração a tua alegria a tua felicidade depende disso os teus projetos dependem disso e cuida quer viver dias felizes guarda a tua língua do mal e os teus lábios não falem engano que nós nesse ano sejamos menos juízes e mais ministros de bênção a respeito de outras pessoas a respeito de nós mesmos amém que nós venhamos a julgar menos a amar mais que da nossa boca não saiam palavras torpes mas que saiam palavras que edifiquem que produzam vida que deem graça aos que ouvem amém guarda o teu coração nesse ano e Deus vai te surpreender amém nos momentos de solidão de tristeza de decepção guarda o teu coração e faz aquilo que tu gostaria que fizesse pra ti mesmo amém em nome de Jesus receba essa palavra pastor Rodrigo aleluia meu Deus sabe queridos tem todas as nações neste mundo tem algumas pessoas que se destacam no meio delas todas as nações tem os chamados nobres mas são porções pequenas mas a palavra de Deus nos garante que a nação do Senhor são 100% de homens e mulheres nobres e essa palavra ela veio forte no meu coração Isaías 32,8 diz assim quanto ao homem nobre nobres são todos os seus desígnios graças aos seus feitos nobres permanece íntegro e firme então ele sabe quem ele é pensa conforme ele é e age de acordo com quem ele sabe que é então ele tem o espírito a alma e o corpo no equilíbrio da vontade do pai e a palavra o trata como nobre ser nobre é quem tem tendência para praticar o bem ser generoso benevolente bondoso ou magnânimo diz-se do indivíduo que é digno de respeito e reverência pela grande quantidade de qualidades e excelências demonstrados que apresenta sublimidade de caráter de moralidade de santidade é honroso é uma pessoa notável que se destaca no meio de uma multidão então esse é você e esse sou eu então os nossos pensamentos tem que andar dentro de um princípio onde tudo e absolutamente tudo que nos propormos a fazer e desejar seja cada um dos nossos sonhos terá como princípio a excelência não só para nós mas para aqueles que nos rodeiam todos deverão ser tocados pelas nossas ações debaixo de princípios de excelência de compromisso com a verdade com a santidade aleluia considerando sempre o que diz a palavra de Deus levando em consideração princípios irrevogáveis de moral e de transparência desde aqueles pequenos e corriqueiros trabalhos do dia desde a hora que nós acordamos tratando com honra os de nossa casa respeitando e perguntando a si mesmos o que podemos ser melhor dentro da nossa casa e assim prosseguir na sociedade onde quer que estejamos sempre de olho o meu propósito o meu objetivo fim com aquilo que quero para esse tempo ele tem que ser para mim e tem que ser para os outros também uma razão de alegria uma razão de paz uma razão de prosperidade e de avanço aleluia quando eu penso assim o resultado das minhas atitudes sempre serão atingindo com o bem e com o progresso a vida de todos que estão ao meu redor um nobre se diferencia pela excelência não negocia com a mediocridade com o jeitinho com a falsa aparência não deixa pela metade seus planos e tarefas não se perde no contexto da multidão se todo mundo está fazendo vou fazer também não mas avalia tudo a luz da palavra de Deus e nem atribui somente para si o resultado de suas ações mas considera levantar pessoas e somar os seus sonhos e sua visão de nobreza com elas seus nobres feitos são em benefício de terceiros assim como o fruto do espírito dele não me alimento mas aqueles que se aproximam de mim é que vão se alimentar dos frutos dos frutos do espírito da minha vida ausentes devemos ser de qualquer interesse pessoal refletindo o caráter de um cristão de alguém que pode ser copiado seguido apontado pela sua vida íntegra humana pelo seu dinamismo convertendo essa palavra escrita em palavra vivida fique firme em sua posição de filho de Deus você é nobre é irmão de um rei não se rebaixe a esse mundo seus pés na terra mas sua cabeça no reino queridos que em 2018 vocês não negociem nada acerca de justiça acerca da verdade acerca do que você é ainda que tudo pareça contrário nessas horas você pode parecer a visão do mundo uma pessoa frágil e vulnerável por estar na contramão do que o mundo está sugerindo mas a palavra garante assim como está escrito aqui que o nobre permanece íntegro e firme então significa queridos que no final é você que vai estar íntegro sem perda e não vai ter nada quebrado na sua vida e vai estar de pé porque a palavra garante que você termina 2018 de pé se estiver firmado nesses princípios aleluia perombrito vem cá meu irmão glória a Deus aleluia meu Deus eu não sei vocês mas esses dias eu não sei vocês não eu creio que todo mundo está assim mas nesses dias eu estava recordando o ano recordando o que eu fiz e cheio de gratidão a Deus por tudo que aconteceu esse ano por quantas coisas ele fez mas o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que nem sempre foi assim que durante muito tempo a virada do ano pra mim trazia peso eu pensava meu Deus mais um ano passou e eu continuo desculpa a palavra mas a mesma porcaria era esse peso que vinha e Deus me lembrou disso e fez lembra o que mudou aí eu comecei a lembrar o primeiro passo minha conversão mas mesmo depois de convertido ainda passou um passou dois passou três anos e aquele mesmo peso aquela mesma meu Deus comecei a fazer o reino aleluia primeiro ano acabou o primeiro ano do reino e eu continuei com o mesmo peso e eu meu Deus até que eu fiz peraí peraí eu conheço que Deus é bom eu sei que Deus é bom eu sei que ele me ajuda em todas as coisas mas como foi comigo só saber não adianta ou você faz dessa palavra a verdade pra sua vida ou você diz não eu sei e as situações as circunstâncias vão ter que ser como essa palavra diz o que não muda é a palavra as circunstâncias tem que mudar as coisas tem que mudar e a partir dali minha vida começou a ser diferente eu já era convertido eu já era salvo mas eu não praticava essa palavra como ela deve ser praticada com todo o empenho eu não fazia dessa palavra o meu alimento diário essa palavra é muito mais importante do que seu alimento físico que em 2018 você tem tem essa palavra com maior importância queria ler salmos 119 eu vou ler ele todo aqui pra vocês brincadeira não dá tempo mas só escute salmos 119 14 diz assim alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos tanto quanto com muitas riquezas meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra quando a gente faz a palavra a verdade absoluta nas nossas vidas pode até vir pensamentos de julgamento pensamentos de condenação na sua vida mas aí você lembra que a palavra de Deus diz que Jesus se fez pecado pra que nós fôssemos feito justiça de Deus e nada pode mudar o que a palavra diz quando uma dor ou uma enfermidade vier a gente lembra lá de 1 Pedro que diz que ele pelas feridas dele nós somos sarados nós somos é o que somos não pode mudar isso nada se alguma dor se alguma coisa vier gente não verdadeira é a palavra não é o que eu tô sentindo eu sou curado sabe aquele dia que você se levanta que aquele gigante se levanta que você acha que não vai conseguir é aquele dia que realmente parece que nada vai dar certo aí você lembra ei maior é o que habita em mim maior está em mim eu posso todas as coisas em Cristo porque ele me fortalece agora uma coisa nós temos que falar essas palavras quando a palavra se torna vida pra gente a gente fala aquilo que ela diz aí encerra o ano e você tá lendo obrigado pai porque em tudo eu passei situações vão vir vão vir não é praga soltando não situações vão vir mas a gente firmado na palavra elas vão passar vão vir mas vão passar a diferença é estar firmes na palavra eu gostei de uma música que eu até anotei na mão aqui porque senão eu me esqueço da letra que a gente cantou que dizia assim o autor da vida escreveu a minha história leia sua história leia sua história você lendo sua história você vai caminhar naquilo que ele tem pra você leia faça dessa palavra o seu alimento diário tenha fome por ela e você vai ver que cada dia será melhor que o outro cada dia você avançará amém pastor Gisiel queridos de 2016 2017 eu estava na mesma situação que eu estou agora e eu estava ministrando e eu muito empolgado com a palavra que eu recebi que está lá em Isaías 43 versículo 18 19 diz assim não vos lembreis das coisas passadas nem considereis antigas eis que faço coisa nova que está saindo a luz porventura não o percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo e eu estava muito empolgado feliz e falando coisa nova que o senhor ia fazer e é muito bom é muito bom falar e quando você está aqui falando a unção pega junto e você sabe como é que é mas aí entrou o ano e as coisas novas e eu esperando o novo do senhor o novo do senhor e começou tudo desmoronar e eu na expectativa esperando o novo e o novo e o novo e começou a desmoronar a desmanchar tudo e teve um momento que eu olhei e olhando ao meu redor e olhando a situação a circunstância eu pensei assim cadê o novo aonde foi parar o novo isso aqui senhor olha só eu falei assim para o senhor isso aqui é novo Jesus e toda a situação não era compatível com a verdade da palavra com aquilo que eu queria eu não conseguia ver mas sabe de uma coisa depois mais pra frente eu fui entendendo do que o senhor estava fazendo na minha vida ele estava tirando muita coisa velha e é isso que o senhor vai fazer com você chegou o dia chegou o tempo de você tirar tudo que é velho chegou o tempo de você levantar da dor chegou o tempo de você lançar fora o que é antigo o que você viveu não serve mais pra hoje o milagre talvez foi bom lá no passado aquele milagre e o contexto da palavra é a respeito disso toda vez que Deus falava a nação de Israel ele dizia ei sou Deus que abriu o mar ele tinha que lembrar de quem ele era pra própria nação dele mas sabe querido aquilo que você viveu seja bom ou seja ruim não serve mais pra hoje você vai viver o novo do senhor amém você quer um novo ano porque virada de ano é isso é sinônimo de de coisa nova chegando a gente quer isso a gente quer o novo a gente canta nova fase a gente canta que a gente tem declarado isso mas sabe uma coisa tem muita coisa que vai ser tem que ser tirado da sua vida e você vai tirar você vai tirar em nome de Jesus você vai ter uma posição dentro de você um posicionamento interior de você tirar o que precisa ser tirado e quando eu comecei a ver aquilo eu comecei a questionar o senhor aí o senhor começou a eu comecei a descansar porque você tem que descansar na fé a fé descansa amém crê descansa e confia e o senhor começou a clarear então na minha frente o novo e então eu pude perceber que o que o senhor estava fazendo era muito melhor daquilo que eu tinha expectativa e é assim que é pra sua vida talvez você tenha expectativa você começa a esperar e o interessante é que Deus falou essa palavra eu disse assim que o novo é inédito o novo de Deus é inédito na sua vida o que que você está esperando o inédito de Deus com base naquilo que você já viveu você espera que Deus faça algo novo pra você mas você mantém as lembranças daquilo que aconteceu e quando vê Deus surpreende você e é isso que vai acontecer em 2018 Deus vai surpreender você eu declaro sobre a sua vida as surpresas chegando Deus surpreendendo a sua vida Deus levantando você colocando você em lugares que você nunca imaginou porque não é do seu jeito faça como queres mas não é do teu jeito você vai estar esperando desse lado e o Senhor vai te surpreender creia nisso pega essa verdade pra você porque eu peguei querido e a minha vida mudou tem mudado eu falo aqui pela minha família a minha família tem vivido algo sobrenatural de Deus e eu creio que esse ano muito mais oração muito mais palavra fluindo muito mais unção fluindo no nosso meio eu convido você a pegar junto não fica de carona não fica olhando pega junto não fica olhando olhando vai passando vai passando e você fica olhando ei querido entra entra no mover entra junto pega junto pega junto aleluia recebe em nome de Jesus aleluia que Deus abençoe a sua vida pastora Cissa aleluia palavra poderosa o Espírito Santo é maravilhoso né esse ano foi um ano assim de tanta expectativa de tantas realizações né gente eu durante todo o ano assim o Espírito Santo de Deus ministrou tantas coisas no meu coração diante de tanta experiência que a gente teve como corpo aqui né e quando nós estávamos aqui os irmãos fazendo parte aqui da reforma do local Deus ministrou tantas coisas no meu coração a vida de corpo a riqueza que é Deus revelando em todo o tempo a fidelidade dele as verdades dele se cumprindo na vida de cada um e principalmente coletivamente foi notório a mão do Senhor em todas as áreas na minha vida particular mas principalmente na coletividade eu pude ver assim também esse ano quando assumimos a frente do departamento infantil a riqueza que é quando cada um faz a sua parte né então eu vi assim que a igreja cresceu e cresceu assim de uma maneira acelerada rápida né e nós somos uma família então nós crescemos mas a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer em tudo não só na estrutura do local né ou em número Deus ele quer quantidade sim mas ele quer qualidade né então eu vejo assim que tudo que se fez aqui foi com um fim maior que era receber pessoas aqui tudo que é feito na estrutura tudo que se faz é pensando num propósito que é nas vidas então eu queria compartilhar com vocês Efésios 4 que diz assim mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor então eu eu pude ver se cumprindo em nós a justa cooperação de cada parte cada um de nós é importante a família cresceu e eu lembro assim que quando a família é grande uma família grande ela tem uma estrutura muito diferente de uma família pequena quando se tem um filho só esse filho ele é totalmente assistido em todas as coisas e isso tem suas vantagens e uma família grande tem as suas vantagens também principalmente o lado da partilha mas eu vejo que a família quando ela cresce cresce rápido e fica grande é como se a gente pudesse comparar a família natural às vezes os pais eles não vão dar conta de assistir em todo o tempo em todos os mínimos detalhes todos os filhos da mesma maneira mas a boa notícia é que numa família grande os filhos mais velhos eles amadurecem antes de tempo pelas circunstâncias então a gente vê às vezes o filho mais velho às vezes tomando conta do bebezinho que chega e aí o filho do meio ajudando e eu penso que nós temos que ter esse coração enquanto família a família está crescendo rápido e nós somos a família da fé a família firmada no amor e uma família quando ela é firmada no amor ela é uma família unida ela está atenta e nem tudo os pais vão conseguir fazer então às vezes o filho mais velho quando vê uma situação que faz tempo que ao invés da gente ter aquela atitude meu pai não andou de bicicleta comigo andou só com meu irmão a gente tem um outro coração poder dizer pai agora acho que esse irmão aqui agora está precisando mais do que eu então nós temos esse coração assim de se assistir de colaborar com os pais que no caso aqui são nossos pais espirituais pastor Silvio Rosângela que nos assistem tão bem e mais ou menos em outras palavras o que eu queria dizer é o que o pastor Marcos falou aqui no começo se a gente tem esse coração a gente não vai ficar com aquele coração de filho carente ou de um bebezinho papai não me fez isso não a gente tem um coração de filho maduro de filho que amadureceu e que está ali para ajudar para dar suporte para apoiar uns aos outros amém tem um tempinho ainda tem então tem uma parte anterior do texto no versículo 11 que diz assim ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo então a gente vê não somente o pastor silvio pastora rosângela mas todos os líderes de departamento precisam do suporte de todos precisam ser apoiados por todos né então aqui está dizendo que 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 esses homens dons eles estão ali para edificação do corpo de Cristo depois diz para o desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo então os ministros eles estão aqui para nos aperfeiçoar para nos capacitar para o serviço para nos capacitar para o ministério mas o ministério é de todos o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo todos nós temos um papel importante no corpo de Cristo quando Jesus disse ir de fazer discípulos de todas as nações ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado é para todos não é só para os ministros então todo mundo tem o compromisso uns com os outros amém então essa era assim a mensagem que eu tinha no meu coração para para passar para a igreja de que todos nós né temos esse compromisso de nos edificar mutuamente porque fazer discípulo nada mais é do que fazer homens e mulheres com corações tratáveis né um discípulo é uma pessoa que tem um coração tratável um coração ensinável e como que se faz isso né pela palavra de Deus nenhum homem tem esse poder sobre outro homem é a palavra de Deus que ministra isso na vida das pessoas né então que nós tenhamos corações tratáveis corações ensináveis então vou chamar o Vanderlei aqui vocês estão alegres? estão? você é alegre? então não tem como Deus ministrou muito forte no meu coração falar sobre alegria não tem como não falar sobre alegria nessa noite não tem como separar gratidão e alegria andam junto alegria gratidão então quando sabe que o dia que você está vivendo hoje Deus já preparou para você amém? então hoje é uma boa noite de nós nos alegrarmos porque essa noite Deus já preparou Deus já fez Deus já criou para você quantos estão em Cristo aí? amém? então se você está em Cristo nesse ano de 2018 espere boas coisas de Deus sabe por quê? porque 2017 talvez foi um ano de perca foi algum um ano meio triste um ano talvez tem pessoas que viveram prejuízo nesse ano mas começa a profetizar começa a declarar a desejar que 2018 não vai ser assim não vai ser um ano de alegria vai ser um ano de paz vai ser um ano de justiça de Deus sobre a sua vida então a tristeza ficou em 2017 2018 vai ser um ano alegre na sua vida então começa a declarar essas verdades sabe hahaha em Cristo a nossa vida muda não tem como não mudar a minha mudou quantas vidas foram mudadas aí amém você que não levantou a mão vai mudar então em 2018 salmos 16 11 diz assim deixa eu marcar o tempo salmos 16 11 diz assim far meás ver a vereda da vida e a tua presença a abundância de alegrias a tua mão direita a delícias perpétua você está preparado para viver essas verdades abundância de alegria na sua vida você está preparado para isso mesmo amém eu estou preparado então você permanecer nela nessa alegria é sua escolha você decide eu quero viver essa alegria de Deus alegria de Deus não é nada que vem de fora não é o caro não é a casa a alegria de Deus é aquilo que está dentro de você nasce dentro se nasceu dentro não tem como te roubar nada que vem de fora pode roubar tua alegria meu irmão fique alegre na presença do Senhor a plenitude de alegria eu fui pesquisar o que que era plenitude o significado de plenitude é completo pleno cheio totalidade medida máxima você está preparado para viver essas verdades 2018 vai ser assim vai ser medida máxima vai ser abundância na sua vida vai ser totalidade vai ser cheio de alegria cheio de paz cheio de amor amém então tenha bom ânimo a palavra de Deus diz assim tenha bom ânimo não fique fique alegre fique incendiado no espírito é isso que Deus comunicou comigo o Espírito Santo fique incendiado no espírito fique pronto porque 2018 você vai viver essas verdades você vai provar o melhor de Deus aquilo que você não provou em 2017 e 2018 você vai provar se prepare para isso é os melhores dias estão ainda por vir você crê nisso? lá no mezanino vocês crêem nisso? amém tem um povo lá em cima olha lá quanta gente lá 2018 vai ser o ano da diferença na sua vida meu irmão aleluia mas o que que é a motivação dessa alegria não é nada que vem de fora mas sim o que está dentro de você essa deve ser a motivação certa a palavra deve ser a motivação o Espírito Santo é a motivação certa dessa alegria amém e eu comecei a meditar nessa palavra e a palavra de Deus falava assim que o maior a maior alegria que eu pudesse estar vivendo hoje seria eu conhecer a verdade porque se eu não conhecesse a verdade de nada provém a alegria que vem de fora das coisas mas a verdade me trouxe a alegria correta a alegria certa quando foi pregada essa verdade para mim eu recebi essa alegria amém em 2018 quero viver ela constantemente deixa eu te falar te fazer uma pergunta como você reagiria se tudo que você estivesse pedindo ou precisando pensa aí vai pensando já teus objetivos teus sonhos teu ministério se tudo isso que você está precisando chegasse alguém hoje para ti e dissesse assim eu vou realizar tudo isso eu vou tirar tudo isso que tu precisa qual seria a sua reação qual seria a sua reação meu irmão ficar quietinho assim não meu irmão Jesus já fez tudo isso para nós ei então porque você está quietinho fica alegre tudo isso já é seu Deus já te deu aleluia através de Jesus Cristo ele já te deu amém fique alegre meu irmão então se alguém chegasse para você e dissesse isso eu vou te dar tudo isso você ia ficar parado não você ia se alegrar você ia se empolgar você ia correr você ia pular você ia dar risada aleluia 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 você consegue fazer isso nessa noite aleluia ei 2018 está aí meu irmão como é que você quer entrar o ano de 2018 chorando triste não você vai entrar alegre sabendo em quem você é em Cristo Jesus aquilo que você pode amém já estou encerrando Salmo 126 2 diz que a nossa boca se encheu de riso por que? porque Deus nos abençoa Deus já nos abençoa com toda sorte de bênçãos então você pode ficar alegre nessa noite você pode se alegrar se alegre com o seu irmão você vai viver o melhor de Deus se prepare para 2018 você avançar meu irmão avançar e muito pensa bem Jesus já te deu a tudo aquilo que tu precisa tudo amém amém você está alegre você pode se alegrar nessa noite você pode ser grato a Deus e se alegrar nessa noite no final você pode correr amém pastor Cláudio aleluia a pastora sempre empolga a gente eu recebi essa semana aqui um presente maravilhoso né bíblia missionária e foi o melhor presente que eu recebi embora eu tenha algumas bíblias mas foi uma uma bíblia bem providencial né marcando o momento que estamos vivendo agora sabe irmãos eu lembro de uma cena que foi num futebol onde o melhor jogador do mundo que cada um talvez pensou o seu favorito eles estavam ganhando e a bola foi cruzada pra ele e ela foi cruzada adiantada e ele não precisava se esforçar pra pegar aquela bola porque eles estavam ganhando é o nosso caso nós somos vencedores nós ganhamos no primeiro no segundo na prorrogação nós sempre ganhamos amém mas nós nunca podemos afrouxar e quando a bola foi cruzada adiantada ele correu e pegou a bola e cruzou para o seu parceiro e correu pra área entrou na área e poderia fazer o gol mas ele não fez o gol ele deu a honra para que outro colega seu marcasse o gol e eles venceram sabe meu irmão quero te dizer nós daqui a pouco estaremos entrando em 2018 o tempo está passando e talvez você pensou em muitas coisas que você não conquistou mas como eu falei nós somos o povo da conquista nós somos o povo da vitória e é tão interessante que lá em Lucas 39 no versículo 43 e você vai lembrar dessa história que aconteceu Jesus ele diz para uma daquelas pessoas que estavam ao lado dele na cruz assim hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso olha só meu irmão é como que Jesus estava atravessando vamos dizer o limiar entre vida e morte e ele poderia bom três anos e meio eu já fiz muita coisa escolhi 12 designei os 12 curei enfermos expulsei demônios divulguei o evangelho ele poderia naquele momento não agora vou em paz com o pai estou sofrendo demais mas no último momento mais uma vida Jesus ele ganha para o pai quando aquele homem reconhece nele a nobreza e a autoridade e Jesus disse já que você reconheceu hoje tu estarás comigo no paraíso eu quero falar a você nesta noite que talvez ainda não tomou essa decisão talvez você pense 2017 está passando e muitas coisas não deram certo eu quero dizer que deu certo sim porque Deus sempre olhou para a sua vida mas hoje ainda no último momento você pode entregar o teu coração e a tua vida a Jesus sabe irmãos a bíblia ela apresenta Jesus de quatro formas diferentes quando você abre o evangelho de Mateus ele apresenta Jesus como um rei e ali começa a genealogia dele falando sobre Jesus filho de Davi e vai indo até José sabe mostrando a realeza dele mostrando que ele veio para reinar e nos mostrar que nós podemos reinar em vida mas os judeus esperavam que Jesus viesse num cavalo branco que viesse com um exército que construísse um castelo que estabelecesse um trono mas sabe aonde Jesus veio estabelecer o seu trono dentro do nosso coração é aí dentro que ele está vivendo meu querido irmão quando nós vamos para Marcos Marcos ele não tem genealogia nenhum porque apresenta Jesus Cristo como servo e servo não tem origem não tem genealogia não tem direito a nada mas Jesus veio mostrar meu querido que ele veio nos trazer direitos o direito de ser perdoado direito de ser curado direito de reinar em vida direito como foi falado aqui de sermos felizes você tem o direito de que a tua vida ela seja cada vez melhor amém quando nós vamos para Lucas Lucas ele apresenta Jesus como filho do homem e a genealogia dele agora começa ao contrário em forma decrescente não começa em Davi começa José Jesus filho de José e vai indo até chegar em Adão e Adão chegar em Deus mostrando ali a humanidade de Jesus mas mostrando que o homem a sua origem o seu DNA está em Deus aleluia o nosso DNA nós temos sangue nobre nós temos o sangue de Deus mas sabe o que é interessante ele vem mostrar que o homem pode ser perfeito o homem pode viver sem pecar o homem pode viver sem mentir o homem pode viver sem enganar o homem pode sim como Jesus foi 100% o homem íntegro honesto de caráter santo de Deus eu e você podemos ser 100% santo íntegro de caráter de Deus amém irmãos não essa mentira que diz não eu não sou perfeito eu não sou santo irmãos nós somos santos sim porque o santo habita em nós João ele apresenta Jesus Cristo como filho de Deus meu querido e também não há genealogia não há porque agora fala da deidade de Deus fala dele como filho de Deus e quando Jesus está ali no Jordão há uma voz que diz assim eis aí o meu filho amado em quem eu me compraso meu irmão em Deus não há origem ele é o mesmo ontem é o mesmo hoje e será eternamente então os homens tentam encontrar aonde está a origem de Deus aonde está Deus sabe o que você pode dizer quando alguém perguntar onde está Deus diga olhe para mim e você vai ver Deus porque eu sou a imagem e a semelhança dele então assim como Jesus disse ainda hoje estará no paraíso ainda antes de 2018 nossos projetos nossos sonhos se concretizarão creia nisso e tenha fé amém meu querido Alberto aleluia esse é o homem boa noite a todos que responsabilidade né esse pessoal ungido de Deus falando aí e Marcos Marquinhos falou sobre guardar o nosso coração né mas é impossível guardar o nosso coração se a gente não amar não é verdade e eu fui buscar de Deus o que eu queria falar e Deus falou assim crescendo em amor em 2018 crescendo em amor e eu e eu disse mas pai eu já cresci tanto eu estou na liderança dos adolescentes pai não pode crescer tem uns irmãos que são as bênçãos também estou brincando gente eu amo vocês e mas crescendo em amor queridos e eu fui ler a palavra lá em 1 João diz 1 João 4 7 queridos amigos ele começa bem tranquilo né amemos uns aos outros pois o amor provém de Deus e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus mas se alguém não ama demonstre que não conhece a Deus porque Deus é amor sabe queridos todo cristão ele devia ser reconhecido pelo amor todas as pessoas deveriam ver uma pessoa amando uma pessoa caridosa uma pessoa bondosa e dizer rapaz só pode ser um cristão o cara daquele todo cristão porque é dentro de nós está dentro de nós na essência o amor de Deus amém que nós podemos crescer nesse ano entrar um ano deixando as coisas para trás coisas que talvez ofenderam pessoas nos ofenderam mas nós podemos deixar isso para trás amém andar em amor é o resultado daquilo que aconteceu por dentro de nós está acontecendo por fora amém isso é crescer em amor aquilo que está dentro de nós e nós fugiu a palavra agora mas vai voltar e como nossa professora de frutos do espírito fala Deus é amor e nós somos amorzinhos amém o nosso pai é amor querido e ele habita dentro de nós amém sabe virou um jargão as pessoas dizerem Deus é bom aí sempre tem um irmão do lado que diz em todo tempo mas querido se Deus é bom e ele habita em nós será que nós estamos sendo bons o tempo todo também sabe essa pergunta me constrangeu sabe parrochou primeiro em mim mas será se estamos sendo bons querido amar é não estar expressando o caráter de Deus amém aleluia nem olhei o tempo meu Deus mas vai dar tudo certo e ele fala aqui também em primeira não em João 14 23 Jesus disse se alguém me ama obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós viveremos até ele e nele faremos o nosso lar a nossa habitação amém amar a Deus é praticar a palavra amém pastor Delry ele fala acho que é Delry que fala ele diz ele fala uma coisa só existe uma forma de nós nos beneficiarmos da palavra é praticando é impossível você praticar a palavra e a sua vida não ser transformada amém e praticar a palavra é andar em amor amém glória a Deus em 1 Coríntios 13 diz assim o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira falsilmente não guarda rancor o amor não se alega com a justiça mas se alega com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera e tudo suporta amém aqui fala um negócio interessante que diz não procura seus interesses o verdadeiro amor querido não procura seus interesses ele procura os interesses de Deus amém em primeiro lugar nós buscamos o interesse de Deus e todas as nossas necessidades vão ser acrescentadas não leve para 2018 mágoas ou ofensas que alguém te fez eu estou lendo um livro evite a armadilha da ofensa rapaz esse livro tem como eu era besta ficando com raiva de algumas coisas só perdia tempo é um livro maravilhoso não ficar ofendido querido as pessoas podem te fazer mal sem você ter feito nada pode acontecer existem pessoas ruins mas você vai decidir não se ofender com isso isso é benção para a sua vida amém não ficar ofendido é não cair na armadilha de satanás seja feliz querido nesse ano 2018 amando decida amar se alguém te fez mal esse ano deixe para trás perdoa essa pessoa e entre livre amém para a liberdade para crescer em Deus aleluia era isso amém aleluia aleluia e aí